Hoje eu estarei basicamente recriando a Alp lendária do Fallen. Eu irei fazer uma réplica exatamente igual, cara. Se você não faz ideia do que eu tô falando, assista o vídeo até o final que você irá descobrir. Se você deseja comprar skins de CSGO por um valor muito mais barato, acesse agora a Blake Store, a loja mais barata de skins de CSGO do Brasil. Utilizando o cupom CACHORRO na hora de fechar a compra, as suas skins ficam mais baratas ainda. Blake Store, o link da loja está na descrição. Segue a caldo cachorro. E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CACHORRO 1337. Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian. E seguinte pessoal, eu estou aqui no perfil da Steam do Fallen porque basicamente eu vou recriar a skin mais lendária do inventário dele. Que pra quem não sabe, é essa linda alpe, headline, stat track, field tested. Pra quem já acompanha o Fallen desde a época da LG ou até um pouco antes, sabe que ele sempre usou essa alpe. Até hoje ele usa essa alpe. É uma alpe lendária do cara. E aí, não tem que ter que ir embora. Coelho só se vê uma hora. E aí, um segundo depois, ele já pode ter um pouco mais um pouco mais. Masjistra já está o trade, imediatamente seis segundos. Eles estão no plantão. Não o defuse. Isso vai ter, talvez, em um 2x2 retake. Fallen and Stewie Now the defuse needs to be quick Because they don't have the kit to speed it up When it actually does get into duration And just finding one already I don't think the second was spotted Fallen still looking toward the pit It's not going to have much to work with He has no kit here And the AWP He might better get one kill here But surely he'll be traded out Oh he sees the head of mages That's a kill He can go for the quick Skull over here My god Fallen's done it He pulls it off He finds the kit The defuse That's definitely happening The master of the sniper Does it once again In another close range situation That was brilliant What a pace on that Slowed the shot down Knew that Magisk was there And lined up He could have walled that He was only on about 5 HP But he still hits the headshot And brilliant prediction To find Dupree in the corner as well Look at that Oh there it is Bad Fallen Não é à toa que tem mais de 100 mil kills De vítimas contadas no stat track dessa skin Mano, 100 mil kills Vocês tem ideia do que é 100 mil kills? É muita coisa É muita coisa E essa AWP do Fallen É como se fosse uma relíquia Porque os adesivos que ele cola nessa skin São adesivos representativos Estou inspecionando aqui a AWP do Fallen no game Vocês podem ver que no scope Tem um adesivo da SK Logo abaixo temos um adesivo da LG Tem aqui também um adesivo do próprio Fallen A assinatura dele E aqui atrás tem o da MIBR Que é a atual organização que o Fallen defende Junto com o Codezera, o Taco, o Fer E o outro player é o Phelps É o Phelps, é A galera achando que é o Phelps em X, não É o Phelps, o quinto player Enfim, esse não é o assunto do vídeo Vamos desfocar aqui Eu irei basicamente, pessoal, recriar essa AWP do Fallen Então, eu comprei aqui uma AWP Headline Stat Track Field Tested Eu podia até ter comprado uma Minimoware Só que a do Fallen é Field Tested Então, eu irei fazer também com uma Field Tested Pra ficar uma réplica igual E galera, vocês estão ligados que aqui no canal Cachorro 1337 Todos os vídeos novos que batem 5 mil likes em até 24 horas Tem sorteio de uma linda USP Cyrix Porém, no vídeo de hoje Se bater 5 mil likes em até 24 horas Eu não irei sortear uma USP Cyrix Eu irei sortear uma Headline Field Tested comum Sem ser Stat Track Porém, eu quero fazer aqui Um desafio pra vocês Caso o vídeo ultrapasse a meta De 12 mil likes Em até 24 horas E ó, não é difícil Porque recentemente a gente conseguiu quase bater essa meta Eu irei sortear para vocês A AWP do Verdadeiro Que eu vou criar Com a mesma Tag Com os mesmos adesivos Essa Stat Track mesmo Que é bem mais cara Do que uma não Stat Track Então, 12 mil likes, cara 12 mil likes pra acontecer o sorteio E pra participar, basicamente Você precisa ser inscrito no canal Então, não perca tempo Se inscreve aí, cara Se inscreve aí Me ajude, por favor A chegar aos 240 mil inscritos O mais rápido possível Falta muito pouco Para que você possa, talvez Ser o escolhido E para que, talvez Você seja o escolhido do sorteio Você tem que comentar aqui no vídeo Qual a sua jogada preferida do Fallen Ah, foi aquela jogada No mapa da Inferno No jogo contra, sei lá Astralis Comenta aí E aí, daqui 24 horas Caso o vídeo já esteja Com mais de 12 mil likes Eu vou fixar um comentário aleatório E o comentário fixado Vai ganhar A AWP Lendara do Fallen Que eu vou criar aqui agora Vou gastar uma grana boa, velho Só essa AWP Redline Stat Track Foi uns, sei lá Uns 100 reais E os adesivos também não são todos tão baratos E só participa do sorteio Que é inscrito Então, se inscreve aí Que se você ganhar o sorteio E você não for inscrito Não vai receber AWP coisa nenhuma Então vamos lá, galera Já estou aqui no mercado da Steam Com os adesivos Prontinhos para serem comprados Então, vamos começar aqui Pelo adesivo da Mi BR Ele não tem o brilhante Ele tem esse daqui Que não é nem o holográfico Nem o brilhante É o mais barato Custa apenas 1 real Então, tá ok Então vamos comprar aqui Concordar, beleza Já chegou lá no meu inventário Porém, não acaba por aqui não Temos mais stickers Aqui é o adesivo Da assinatura do Fallen Colônia 2016 Então, vamos comprar O adesivo é um pouco mais caro Custa 12 reais e 44 centavos E se eu não estou enganado Esse adesivo é O adesivo de assinatura Do segundo Major Que eles ganharam em 2016 Já pela organização Desca Gaming Então vamos comprar aqui O adesivo, né 12 conto Agora, de todos Esse talvez seja O adesivo mais bonito, né O adesivo da Luminosity Gaming Holográfico MLG Columbus 2016 Se eu não estou enganado Foi aqui o adesivo Do primeiro Major Que eles ganharam em 2016, né Jogando pela Luminosity O adesivo está um pouco caro, ó 13 conto Mas vamos lá, compra E para finalizar Um adesivo da SK Gaming Adesivo só 2 reais Vamos comprar também Os adesivos já estão aqui No meu inventário Então temos aqui O da LG Como eu disse É um adesivo muito bonito Desses que eu comprei Esse é o mais bonito Na minha opinião Sem sombra de dúvidas Aqui a assinatura do Fallen O adesivo da MBR, né Do último Major, no caso E o da SK Gaming Antes de aplicar os adesivos A gente tem que raspar Esses adesivos aqui Que já vieram colados Nessa ALP que eu comprei Então vamos raspar Porque para colar Aqueles que eu comprei Eu tenho que raspar Esses daqui Para colocar no lugar Raspa, raspa, raspa Aqui também E tirar isso daqui Do QNS Bora, feito Agora a ALP Está limpinha Agora sim está certinho Então vamos lá Eu não tenho que só colar Eu tenho que colar os adesivos Eu tenho que colar Na posição certa Para ficar exatamente Igual a ALP Do Fallen Então vamos aqui Inspecionar a ALP Do Fallen Para a gente ter Uma noção de como A gente vai ter que colar Então no scope É o da SK Logo abaixo da LG Aqui em cima o do Fallen E aqui atrás O da MBR Então na ordem Da esquerda para a direita SK LG Fallen MBR SK LG Fala em MBR SK LG Fala em MBR Então vamos lá Começando aqui Pelo da SK Temos que colocar No scope Então Prontinho Continuar Beleza Agora aqui A gente tem que colocar O da LG Então Ele está Tem que estar Exatamente nessa posição Pronto Ok Próximo É o do Fallen Então Exatamente aqui Continuar Aplicar adesivo E por último O da MBR No caso Aqui atrás Então Continuar Aplicar Então basicamente Está pronta A AWP do Fallen A AWP do Fallen Eu irei deixar na tela Para vocês Nesse exato momento As duas AWPs Inspecionadas no jogo Uma do lado da outra Para vocês verem Que a minha está Exatamente igual Exatamente igual É agora Para a minha AWP Ficar exatamente Igual a do Fallen Só falta eu Conseguir Mais de 100 mil Mais de 100 mil Kills nela Então Se o Fallen demorou Pelo menos 3 anos Para conseguir Mais de 100 mil Kills Numa AWP Eu vou demorar Sei lá Pelo menos Uma década Pelo menos Mentira pessoal Mas tem sim Uma coisa Que está faltando Na nossa WP O nome dela A Namer Tag Essa daqui está com A Namer Tag Black Wolf Nada a ver Vamos colocar A mesma Namer Tag Do Fallen Que é Confia no Verdadeiro Então vamos aqui Em renomear Trocar aqui a tag Tem que ser Confia no Verda Verdadeiro É isso Vamos dar um Ctrl C e Ctrl V Vai Confia no Verdadeiro Comprar Vai Pronto Que passa a CTR E vamos ver Se essa AWP Dá um pouquinho De skill Porque é do Verdadeiro É uma réplicada Do Verdadeiro Então vamos ver Se ela dá um pouquinho De skill E lembrando que Com 12 mil likes Em até 24 horas Eu irei a sortear Para vocês E para participar Do sorteio Você tem que ser Inscrito no canal Deixar o like Nesse vídeo Obviamente E comentar Qual a sua jogada Preferida do Fallen E é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Desse estilo de vídeo Lembrando que aqui no canal Eu posto vídeos Todos os dias Às 19 horas Então se inscreva Ative o sininho E passe aqui todos os dias Nesse horário Para não perder nenhum vídeo E é isso aí manos Eu e eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Com o acho 1337 Falou E é isso aí E é isso aí